Não, o que você tá fazendo? Tô aquecendo. Aquecendo pra quê, cara? Tô aquecendo pro ENEM. Que isso, é mesmo? É. E quando é que vai ser isso? A semana toda é cinco da tarde. Caramba, e quando é que é o meu e o seu? Cinco. Dia cinco, cinco da tarde você fala de Primeira República. E você? Eu falo cinco e meia de fonte de energia. E como é que acontece isso? Eu tenho exercício, questão inédita, tenho resumo teórico, isso tudo pra todo mundo passar no ENEM. Que isso, cara? Então, peraí, aqui não te complica, no dia cinco, às cinco horas, sabe o que significa? Que você vai passar. Tô aquecendo pro ENEM. aquecendo pro ENEM. Tô aquecendo pro ENEM. engagement